Música Pelo amor de Deus, me para de chorar, Apolo Apolo, que vergonha Se essa gente aqui do Cortiço te ver chorar Principalmente aí o pessoal da casa do seu genival O seu Laurinho, que me é foco quente Me vai pensar todo mundo o mar de você Eu tô um pouco me ligando, Tocinha Porque eles vão pensar de mim, tá? Tá me doendo? Porque eu tô pensando de mim, Tocinha Por que é que você não tá pensando em mim ser a foda? Tocinha Eu acho que aquele meio quilo Ele é mais honesto do que eu, viu? Mais honesto? Honesto quando? Tocinha, o O baixinho gosta de você de verdade Gosta de você mesmo, viu? Desde que ele te conheceu Ele nunca mais olhou pra outra mulher Falou isso, ó, cara? Falou Falou isso, sim, Tocinha Ele gosta de você E ele tem a prova disso Ele tem a prova? Prova de que agora? Ele me viu beijando uma mulher na casa dele Ele me viu beijando outra mulher na casa dele? Que mulher, amor? Ele é o Nora Eu me viu beijando a Leonora na casa dele, Tocinha E eu beijei a Leonora Porque eu tô gostando dela Porque eu gosto de você Tocinha Me ajuda, vai Por favor, me ajuda Eu tô Eu tô numa situação difícil Eu tô dividido Que nem uma laranja Partido ao meio Mas não é possível uma coisa dessas, Lucrece Claro que é possível Tanto é possível Que aconteceu Eu sou um sinfrônio Explica tudo pra Deus Então a Fefe Ouviu toda a minha conversa com o Ricardo Aqui na biblioteca? Ouviu E eu estou te contando Pra você saber o perigo Que você está correndo Lucrece Você não pode contar nada desse segredo pra Fefe Será que eu não posso, Aparece? Como, Lucrece? Você jurou? Eu jurei Quando eu pensei que você ainda me amava Quando eu tinha esperança ainda de ter você só pra mim Lucrece, pelo amor de Deus Não mistura as coisas Esse segredo que nós estamos falando Não tem nada a ver com o que houve entre nós dois no passado Não tem Mas pode vir a ter, Aparece O que é isso, Lucrece? Você está querendo me chantagear, né? E por que não? Quem sabe esta é a minha oportunidade De ter você pra sempre, Aparece A chance que eu esperei a vida toda Da hora Do que você está falando? Você sabe muito bem do que eu estou falando Dona Camila Varela Eu posso ser o careta Como, aliás, você gosta de jogar a minha cara a todo momento Mas eu não consigo entender Como é que você, sabendo o passado do meu pai Sabendo que ele abandonou a minha mãe Possa ficar se esfregando Com esse italiano desgraçado Dentro de um quarto de hotel Mas não, não, Guilherme Não é isso que você está pensando Não aconteceu desse jeito Não aconteceu nada Como é que não foi isso que aconteceu, Camila? Você fica fazendo então o que com ele Dentro de um quarto de hotel? Fica jogando paciência por acaso? Não Eu beijava seu pai E aí ele me abraçava E me beijava também E Eu sentia os braços dele me envolvendo Aí eu percebi que eu estava gostando dele de De verdade Como é que é? Eu amo seu pai, Kel Eu amo seu pai de uma maneira que eu nunca consegui amar você Eu amo seu pai de um 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 pai de